Meus amigos, chegamos ao Natal, tempo de reflexão e oração. Tempo de reafirmar o desejo que possamos compartilhar mais amor, amizade e solidariedade. Que juntos possamos fazer o exercício da empatia e abraçar, ainda que de longe, com gesto de carinho e fé. Desejo a você um Natal pleno de paz e renovação. Que 2021 seja próspero, com saúde e muitas realizações. Música